Música Professores do Colégio Politécnico e voluntários da UFSM auxiliam a Secretaria de Saúde de Santa Maria na imunização contra a Covid-19 na cidade. Os colaboradores atuam em diversos pontos e na universidade operam pelo sistema Drive-Thru no Centro de Processamento de Dados. A UFSM segue o Calendário Nacional de Imunização contra o Novo Coronavírus e as universidades, através da Andifes, reforçam a importância da vacinação. Música Nós queremos chamar todos, principalmente para fazer a segunda dose, a sua primeira dose, acreditar aqui nos profissionais, todos competentes, acreditar na ciência. Foram feitos muitos estudos, acreditar no SUS, todos foram feitos da melhor forma possível. Sim, foi uma vacina rápida. Eu sei que muitas notícias falsas estão rolando por aí, mas acreditar que sim funciona e que é o único meio da gente diminuir os casos graves, as mortes e todo esse caos que estamos vivendo. Eu sei que muitas notícias falsas estão rolando por aí, mas acredita que sim funciona e que é o único meio da gente diminuir os casos graves. Eu sei que muitas notícias falsas estão rolando por aí, mas acredita que sim funciona e que é o único meio da gente diminuir os casos graves. Música